Gente, é o seguinte, eu sou uma youtuber atrasada, entendeu? Então, como eu cheguei aqui agora, agora não, mas muito depois de muitas tags que já surgiram, eu peguei uma que eu tava com muita vontade de responder, porque eu acho que é legal pra gente se conhecer também. Eu acho, eu adoro assistir essa tag de outras pessoas que eu assisto, então eu achei que ia ser legal fazer pra vocês também. O nome dessa tag é 50 Fatos Sobre Mim, e eu não vou falar, tipo, qualquer fato aleatório que vier na minha cabeça, eu realmente fiz uma lista, porque eu queria falar fatos interessantes. Então, vamos aos 50 Fatos, mas primeiro... Pra começar, eu quero convidar você pra se inscrever no canal, se você ainda não tá inscrito, e dar um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a divulgação do meu trabalho aqui no YouTube. Aqui no canal eu falo sempre sobre work and travel, intercâmbio, viagens e o meu estilo de vida, e eu espero que você goste. Vamos lá. Meu nome é Tarsila Leite Ceruce, e quando eu era pequena, eu dizia que meu nome era Tarsila do Amaral dos olhos brilhantes. Meu nome foi inspirado na Tarsila do Amaral porque minha mãe é artista, e eu falava dos olhos brilhantes, isso é um fato extra, porque a minha mãe falava que se eu comesse cenoura, eu ia ter olhos brilhantes. Eu nasci no dia 9 de maio de 1994, eu sou taurina, com ascendente em Capricórnio, a lua em touro, e eu acredito em astrologia. Eu não saio de casa sem arrumar a cama, e eu sou viciada em skincare, que é produtos e cuidar da pele do rosto. Eu passo protetor celular no rosto todos os dias, desde pequena, assim, desde, sei lá, terceira série, segunda série, por aí. Eu já fui viciada em leite com achocolatado, mas eu tenho intolerância à lactose e descobri isso num teste de DNA. Inclusive, no teste de DNA, eu descobri que o meu DNA é 83% europeu, sendo 35% da Itália, da família do meu pai, 30% hispânica, que é Portugal ou Espanha, e 8% brasileira. E o resto é picadinho, assim, um pouquinho China, um pouquinho África, uma baguncinha, assim. Eu fiz ginástica de solo por muitos anos, mas o que eu queria mesmo ter feito era ginástica olímpica. E eu tive que parar de praticar ginástica de solo, pra não atrapalhar mais o meu crescimento, por causa do impacto. E por causa disso, eu tive que fazer natação por muitos anos, pra estimular o meu crescimento. Eu amo danças, e dançar é uma das minhas coisas favoritas na vida. Eu já pratiquei vários tipos de dança, balé, jazz, zapateado, street dance, dança do ventre e forró. Eu já ganhei medalhas em competições acadêmicas, tipo matemática, biologia, sei lá, coisas desse tipo. Judô, natação, dança, poesia, ginástica de solo. O meu sonho é ser poliglota, um deles, né? E eu falo inglês e português fluente, e francês e espanhol intermediário. Eu usei aparelho fixo por 9 anos. E eu tive que ser internada pra tirar os 4 sisos, pra fazer isso com cirurgião bucomaxilo, sob anestesia geral. Porque a situação era muito, muito difícil. Eu já fiz cirurgia plástica na orelha. Eu já quase morri em um assalto. Inclusive, eu tenho umas cicatrizes no rosto, por causa disso, aqui, 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 assim. Eu já conheço 11 países, e um sonho meu é morar um pouquinho em vários países diferentes. Eu também já morei em Osasco, Ibiúna, aí, Massachusetts, Califórnia e Jamaica. Eu não tenho irmãos, e nunca quis ter irmãos, porque eu era muito, extremamente ciumenta dos meus pais. Mas, uns 6, 7 anos atrás, eu senti vontade que eu já tivesse um irmão, sabe? Que eu tivesse tido. Mas, enfim, paciência, né? Já era. Eu nasci em São Paulo, mas eu morei em Osasco até meus 13 anos de idade. Aí, eu mudei pro interior de São Paulo, pra Ibiúna e São Roque. E fiquei lá até os 16, e depois mudei pra São Paulo de novo. E fiquei lá até começar esse monte de intercâmbio, e agora tô aqui na Jamaica. Eu não gostei de café por uns 20 anos, apesar de eu gostar do cheiro de café, desde sempre. Há alguns anos atrás, eu passei a amar café e a amar frequentar cafés. Eu amo descobrir cafés diferentes. Eu aprendi a apreciar o momento do café, sabe? Aquele momento do cafezinho, assim... Nossa, muito bom. Eu tive uma infância deliciosa, frequentando chácaras, acampamentos, subindo em árvores, nadando em rios. E amo muito natureza e roça. Uma pausa aqui no meio das curiosidades sobre mim, pra você me contar o que você achou mais curioso até agora, hein? O que você me achou estranho? Eu aposto que teve alguma coisa. Teve alguma coisa que você se identificou? Que você é igual? Alguma coisa que você é muito diferente? Me conta aqui embaixo que eu também quero conhecer você. Eu já estudei violão e flauta transversal, mas eu não toco nenhum dos dois. Eu queria muito aprender a tocar um instrumento. Eu já quis ser psiquiatra forense, que é um ramo da psiquiatria, né? Da medicina, que estuda psicopatas ou coisas desse tipo, pra resolver crimes, enfim. E eu já fui viciada em livros criminais por causa disso. Eu entrei na USP no curso de física primeiro. E aí depois eu transferi pra biologia. Eu já fiz um estágio no Instituto Butantan, em São Paulo, com divulgação científica de um projeto de veneno de cobra. E foi lá que eu aprendi a editar vídeo. Eu amo animais, mesmo. Não tenho pavor de cobra, de jacaré, de sapo, de nada. Mas eu tenho pavor de besouro. Eu amo cantar e eu quero muito fazer um curso de canto. Eu já tive muitos problemas de auto-segurança e autoconfiança. E o intercâmbio ajudou demais, demais a melhorar isso. E a realmente passar a confiar e ter segurança de mim. Eu tive uma bis 125, aquela motinha. E eu ganhei do meu pai que eu tinha 13 anos pra andar dentro do condomínio, que isso era uma coisa muito comum lá onde eu morava no interior. Se eu tivesse que escolher um tipo de roupa pra usar todos os dias, seria vestido. Eu tive medo do escuro até os 21 anos. E corria pela casa quando era de noite. Chegava no cômodo onde meus pais estavam bem calmo, pra ninguém perceber que eu tinha vindo correndo. Eu tenho tripofobia, que é aquela agonia, aquela aflição de ver muitas bolinhas juntas, assim. Se você acha que você tem isso, não pesquise no Google. Se você não sabe o que é, pesquise no Google. Mas pode ser que você descubra que você também tem isso. E essas imagens vão demorar um tempão pra sair da sua cabeça. E sim, isso é uma coisa que existe, ok? Ok. Já tive pavor da amensidão do mar, achava que nunca ia superar, que nunca ia conseguir mergulhar. Mas hoje eu sou uma mergulhadora certificada e fez o meu curso de mergulho na Jamaica. Eu amo montanhas, campo, frio e neve, mas eu também amo praia, sol, água e cachoeiras. Mas eu só amo o calor se eu estiver perto da água. Eu não gosto de passar calor em cidade, em casa, em lugares que eu não posso me refrescar. Eu sou completamente apaixonada por nadar, e eu nadaria o dia inteirinho se eu pudesse. Eu tenho sardas, eu acho que não vai dar pra ver nesse vídeo, porque eu passei um pouquinho de corretivo. Mas mesmo quando eu passo maquiagem, eu não tento esconder. Eu já odiei as minhas sardas e fiz tratamento com ácido pra tirar, mas hoje a gente tem um relacionamento super bom. Eu ouço uma música nova no repeat até quase enjoar. E aí eu percebo que eu vou enjoar, eu dou um tempo. As minhas coisas favoritas sempre mudam, apesar de ser favoritas. Conforme eu mudo também. Então, comida já mudou, cor já mudou, música já mudou, lugar, roupa e estilo já mudaram. E provavelmente vão continuar mudando. Mas eu sempre tenho as favoritas ao longo do caminho. Eu nunca fui super fã de uma banda ou de alguém. Assim, ser louca por uma celebridade, ou por uma pessoa, ou por um cantor. Nunca tive isso. Eu amo comida, comer, cozinhar e aprender pratos novos, mas eu sou muito saudável e eu sou muito feliz assim. Eu não como açúcar, farinha branca e carne. Só frutos do mar às vezes. Ou se eu tiver muito desejo de conhecer algum prato diferente de algum lugar, eu também me permito. Eu faço jejum intermitente e faz mais de um ano, mais ou menos. Eu fico 16 horas sem comer e aí eu como dentro de uma janela de 8 horas. Às vezes eu faço um jejum mais longo. Às vezes eu não faço. Eu já passei períodos dentro desse tempo em que eu não fiz, dentro desse ano, que eu parei e dei uma pausa no jejum. Mas eu sempre acabo voltando, porque é uma coisa que controla muito a minha... Eu tenho um pouco de compulsão alimentar, assim, comer quando eu tô entediada, sabe? Ficar com vontade de comer um negocinho. E aí o jejum intermitente me ajuda bastante com isso. E por último, o meu animal favorito é raia. E eu já nadei com uma raia e foi um dos melhores momentos ever, assim, aqui da Jamaica. E foi no dia do meu aniversário, que foi, nossa, incrível, foi um presente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se identificou com alguma coisa, ficou com muita curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.